Oh coisa boa ter a sua companhia aqui no canal, estou muito feliz, glória a Deus Não sai do vídeo porque vamos começar mais um vlog, mais uma rotina aí pra vocês Comecei primeiro estendendo as roupas, já tinha lavado, mas só filmei aí estendendo pra vocês mesmos Vamos fazer uma faxininha na cozinha também E talvez vamos na rua porque vamos comprar umas coisinhas na rua pra nossa casa Vocês vão entender aí no vídeo, então não sai Não esquece de deixar o like, minha gente, precisa aí do like de vocês, dos likes abençoados de vocês Se inscreve aí no canal pra gente bater os 3 mil inscritos, conto com vocês Comenta a sua opinião pra eu ler o que você tá achando do vídeo Ativa o sininho e compartilha o canal Que Deus abençoe você, sua casa e sua família E muito obrigada por ter a companhia de vocês aí no canal, minha gente E bora comigo pra mais uma rotina, mais uma faxina e organização, né minha gente? Se inscreve aí no canal, minha gente 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 E 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 aí Próximo dia 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 no dia seguinte olá minha gente iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal a gente vai fazer uma comprinha da semana porque tá faltando algumas coisas lá em casa e também vamos comprar a cabeceira da cama né para dar uma transformação no quarto e vamos comprar umas tintas também para pintar o quarto então vou mostrar para vocês o valor da cômoda lá da cômoda não minha gente da cabeceira da cama para vocês verem o preço e opções que tem aqui na minha cidade né porque eu acho que não tem muita não e é uma cobrinha da semana no mercado tá bom não esquece de se inscrever gente vai ter a gente bater os 3.000 inscritos se inscrever me ajuda deixa o like para entender que você gostou do vídeo ativa o sininho e compartilha o canal para que a gente possa cansar minha gente e vamos iniciar mais um vídeo né E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha gente, os guarda-roupa, né? Eu prefiro o branco, né? Esse aqui tá de 10x154, dá mais ou menos 1500, né? Ele tem espelho. Tem esse também que não tem espelho. E tem esse de 10x124,90 também, tá vendo? Ele é porta... aquelas portas que rolam, né? Pra você... o guarda-roupa não tá tão barato, tá vendo? Eu quero comprar um pra mim, guarda-roupa, mas não tá tão barato. Não, tem esse também, ó. Tem esse. E tem esses daqui também que eu achei tão bonitinho, tá vendo? E esse aqui que é de solteirão é 399, né? Talvez pra mim seja bom. Deixa eu ver aqui. Ó, tem até lugarzinho pra colocar roupa. Ó. E aqui o cabide, né? É, dá pra colocar bastante roupa ainda. Tem a gaveta. Esse aqui é 299, mas não vale a pena, não. E tem esse que é 2 portas. Ó. Mas eu acho que não vale a pena, não. Vale mais aquele ali. Minha gente, a gente foi ali no armazém, né? Pra comprar a quinta. E tá por R$33,00. A quinta mesmo, né? Tá um pouquinho caro. A gente vai ver se a gente acha um preço mais barato, né? Porque R$33,00 tá salgadinho o preço. E a bizarra era a quinta. É esse do sexto aqui, ó. Ah, as toalhinhas. Vou botar as assim. É de cima e pelas assim. Tá de canto. De tecido. Ó, essa aqui eu amei. Essa. De tampa. Queima é bonita. E é um tecido gostosinho, né? Eu gostei dessa. Do panda, mulher do panda. Eu gostei dessa daqui. Eu acho que é porque você é mais... Mais pra quarto feminino mesmo. Casal. Olha esse aqui também, que lindo. E flor. Achei bonita. E aí, minha filha? Ah, essa é linda também, né? Tem essa também naquela dali? Não sei. Mas é linda essa. Essa aqui é linda. Essa daqui combinava. Ah, foi a mesma, mãe. Tá melhor aqui. Ah, eu acho que é porque... Essa é de solteiro, é? Parece que não dá pra cama box aqui. Aqui a gente veio aqui olhar. Essas aí. Não dá pra cama box. A gente veio lá na distância. Distante. Aqui é longe. Vou dar uma noite mora, né? Pra achar um armazém e nada. Eu tenho que go-equilibrar. Então com esse aqui, nossa? Uma! É uma Certainça. A gente veio a banhar. E aí, minha filha? É uma선. E aí, minha filha? Aí... Vou cá. Aí, minha filha? A minha filha? Eu vou ter uma... Tchau, eu vou ter uma... Está umaosta quinta? Daí, minha filha. parishionamos, é걸 fazer um trabalho assistido. Dois mil anos depois 8h45 o salão em pó Vou levar a 5h00 Vou levar 2h00 ou 1h00 Tá 1h45 Acho que tá 1h99 Acho que não sei Vai levar 1h00 ou 2h00 Gente, já chegamos aqui em casa, né? São 2h00, são mais de 2h00 na verdade Andar na rua, né, minha gente? A gente foi lá pra baixo Lá pra baixo Pra gravar pra vocês Que fica lá na entrada da cidade Mais assim, né? Mais lá pra baixo Bem longe Com esse peso Aí tive que pagar mototax, né? Porque eu não ia aguentar, né, minha gente? Tô um pouquinho cansada Eu ia até pintar Eu ia começar a pintar hoje Mas eu não tô com aquela coragem de pintar Confesso Porque eu ainda vou pra igreja A noite Se eu não fosse pra igreja, né? Eu ia pintar E tipo, ia descansar Um pouco a noite, né? Mas eu vou ter que ir pra igreja Então assim Se não fosse isso Eu ia começar a pintar hoje mesmo, né? E também eu nem sei Se eu vou deixar pra amanhã mesmo Porque tá bem complicado Porque tem que gravar vídeo pra vocês Mas eu vou mostrar aqui As coisas que chegou Chegando que eu comprei As tintas, né? Pra fazer a transformação Aqui no quarto Que foi esse rodinho aqui, ó Eu nem sei quanto foi Isso aqui nem é o preço dele, tá, minha gente? Parece que ele foi 5 reais Esse rodinho aqui Aí teve essas Naguinhas aqui de tinta Aí eu comprei nessa cor Compramos amarelo O preto E compramos o vermelho Pra misturar as cores E vocês vão ver qual cor Misturando as cores Qual cor que vai dar E compramos esse galão Que foi 33 reais, tá, minha gente? E a gente achou mais barato Por 28 reais Eu me arrependi de ter comprado Dele Ele é 3 litros e meio Não, mais de 3 litros e meio, né? 3 litros e 600 Foi esse daqui Aí eu comprei branco Era branco Tinha branco gelo E branco neve Aí eu disse que eu quero branco Branco mesmo Aí ele pegou esse aqui Branco neve Né? E esse aqui foi Também foi 4 e pouco Faz de 50 parece Cada um desse Pra vocês verem E compramos, né? Essas duas fitas daqui Porque vai precisar Pra fazer o desenho Aí foi duas fitas Uma dessa tava por 6,30 No caso as duas Deu mais de 12 reais, né? Deu 12,60 Se eu não me engano as duas Pra pintar o cal, né? Eu comprei um cal Pra pintar o banheiro Que tá muito feio E pintar também Porque essa tinta Vai ser pra fazer o desenho Fazer uma parede no meu quarto E uma parede no quarto E uma parede no quarto de manhã Já esse cal Vai ser pra pintar todas as paredes Que vai sobrar Porque tá muito mofada, né? Aí eu comprei esse cal Foi 20 Minha gente Aí eu comprei esse aqui De 10 quilos Parece 10 ou 8 quilos É 10 mesmo É 10 quilos de cal, tá? Tá até aqui A 10 quilos Aí se eu não me engano Ele foi 25 reais Se eu não me engano Ou foi 20 Eu não lembro E se fosse 5 quilos Era 18 Mas tá Na... O total Depois eu digo a vocês O total que deu Somando isso A tinta As bisnagas O pincel E as fitas Né? Tudinho aqui Foi carinho, minha gente O pobre sofre Pra fazer uma coisinha dentro de casa, viu? Só de super acaso Porque a minha filha Qualquer coisa que a gente compra Pra fazer alguma coisa na casa Tudo é gasto Né, minha gente? Então assim Eu disse Meu Deus, o meu coração tá muito feio Até o banheiro também tá A tinta tá bem velha Tá morfado E também eu preciso produzir conteúdo Pra vocês Pra também não ser só faxina Só a mesma coisa Pra não ficar na mesmice No canal Só uma coisa, uma coisa só Aí é bom Produzir conteúdos variados Aí tu sempre tem que ficar investindo, né? Eu disse Vou fazer essa transformação Que eu acho que vai ficar legal E eu aproveito e arrumo meu quarto Mas quando você olha Se eu não me engano Isso aqui deu quase 70... Mais de 70 reais Só isso aqui, entendeu? Então assim Não é barato, né, meus gente? O pobre sofre, minha gente Tá tudo caro, né? Antigamente uma tinta dessa Era 18 conto Era uns 5, 20 conto Agora tá 25, 28 Se eu não me engano E ela vê 28 E lá 33 Minha gente Pelo amor de pobre Pobre só vai a falência Só Jesus Só Jesus Pra ter misericórdia Só agrada A coxa que amanhã comprou Tá ali, né? Ela lavou Porque ela gosta de lavar Pra depois estender, né? Pra depois usar Quer dizer Ela gosta de dar uma lavada Antes de usar E ela tá ali enxugando Quando eu forrar ela na cama Eu mostro mais direitinho Ela é bem bonita Daqui dá pra ver, né? Ela é bem bonita Quando a gente formar o quarto Vai dar um destaque bem ela ali Porque ela é muito bonita Ah, a coxa mesmo Essa coxa aqui deu A coxa aqui, né? Dessa coxa Deu 38 reais No cartão Ela era 35 A vista Se eu não me engano E ficou 38 no cartão Aí eu não sei, né? Mas as coisas tá caras Não sei se aí, né? Num lugar onde vocês moram É mais barato Essas coisas de tinta Mas a tinta eu achei Bastante cara 33 reais Eu não achei barata, né? O carro Mais ou menos Eu achei que um carro Ia ser uns 15 conto Mas... 15 conto lá, né? Quando a mulher falou Ganhar o jeito levar, né? Fazer o quê? Aí, né, gente? Como aqui é... Assim... Não é distante Mas a gente vem a pé Aí eu tive que pagar Mototaxi Porque eu não ia... Só eu e mãinha Trazendo carnes Que a gente comprou Dois tipos de carnes Lá no mercado Um sabão em pó E duas fuba E tinta Essa tinta é pesada, né? 3 litros E mais esse carro De 10 kg De lá até cá Fora essas carnes É muito pesada Eu tive que pagar Mototaxi, né, gente? Já é outro custo por fora O crente passou um processo, minha gente Eu não tive que pagar Porque eu não... A gente veio... A gente veio morrendo De lá até o mototaxi Eu disse Não, minha filha Não vou aguentar não Vou não Aí teve que pagar Gente, e a nota do supermercado, né? Que foi o quê? Que a gente comprou É... O peito com osso É... Compramos o sabão em pó E as duas fubas Flocão e... E... A bisteca suína E deu isso aqui, ó 57 reais e 9, meu Deus Só duas fubas Um sabão em pó E dois tipos de carne Deu 57 reais, né? Mas o que... O que deu mais caro mesmo Foi o sabão em pó Ala, né? De 1 kg Que ele é... Não, olha meu Deus Foi o peito com osso mesmo Que deu mais caro Que foi 31,60 centavos Aí foi carinho, né? O peito com osso Mas a hora do que é a bisteca O peito tá aqui, né? De 30 Aí a bisteca a gente já usou pra almoçar Porque já tava faltando carne, né? E aqui foi essas duas fubas aqui Flocão que a gente comprou Aí ela foi 1,45 reais Essa daqui, ó Tá vendo? As duas Essa mãe pra amanhã já abriu Mas só foi isso mesmo Que a gente comprou no mercado Que foi o que deu pra comprar Que a gente só tava com esse valor mesmo, tá bom? Tchau